Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, eu sou a Meire Caminha, psicóloga, palestrante, é uma alegria estar aqui com vocês para trocarmos ideias a respeito de comportamento, se você quer entender o comportamento das pessoas, a psicologia das pessoas, a mente das pessoas quer dominar mais a sua própria mente, então você está no lugar certo, então faça a sua inscrição e já deixa o joinha aí porque ajuda bastante o nosso canal, tá legal? Você pode mandar sua pergunta através do site www.meirecaminha.com Quem manda a pergunta hoje é a Carla e ela diz o seguinte, ó Olá, eu sou honesta, amorosa, mas não sou confiante, sempre penso que alguém está desconfiando de mim, falando mal de mim por trás Esses pensamentos me aborrecem muito, como posso parar com isso? Me ajuda E aí, galerinha? Fala pra mim, você já teve esse tipo de situação? E você começar a achar que está todo mundo falando mal de você, aquela sensação de desconfiança, aquela coisa de você achar que a pessoa está sendo muito falsa com você Aquele tomzinho de voz que você fala, hum, tem alguma coisa estranha aí Já sentiu isso? Então olha só, fica aqui com a gente, hein? Vamos entender de onde vem esse tipo de pensamento Mas antes disso, eu quero deixar pra vocês o nosso contato para a mentoria online Se você quer entender mais a sua própria mente, sair desse ciclo de auto-sabotagem, florescer nos seus talentos Então você vai ter todo um processo personalizado para as suas necessidades Então você vai tratar as suas maiores queixas, as maiores dúvidas de forma personalizada Com o meu acompanhamento ao vivo, tá legal? Então a gente vai ter os nossos encontros online Você vai ter uma série de ferramentas que eu vou passar pra você Esse método muito seguro Muito, assim, bacana mesmo, né? Muito completo pra você poder entender como você funciona Ser meio que um terapeuta de si mesmo Resgatar esse sábio que existe dentro de você E trabalhar os quatro pilares, que é o mental, emocional, o espiritual e o físico Que a gente vai também pra ação, tá legal? Manda um e-mail pra atendimento.americamia.com E eu vou te mandar todas as informações, tá legal? E agora bora lá entender o caso aqui da Carla A Carla, a queixa dela é que ela tem essa sensação de que tá todo mundo falando mal dela De onde vem isso, galera? Então é o seguinte, nós temos uma autoimagem que a gente forma dentro da gente Todo mundo tem isso, tá legal? Só que a gente vai percebendo que essa imagem que a gente forma da gente mesmo Muitas vezes não corresponde 100% à realidade E essa autoimagem, ela é boa de ser formada? É boa, por quê? Porque a gente sempre vai querer ser uma pessoa melhor Então se você pegar qualquer pessoa que você se inspira, que você admira Você vai ver, cara, essa pessoa é mais perseverante do que eu Ou ela é mais arrojada do que eu Eu queria ter um pouquinho mais dessa coragem Eu queria ter um pouco mais dessa flexibilidade Então a gente sempre vai vendo que nós precisamos ser um pouco melhores a cada dia É o que a gente quer, é o que eu quero, todo mundo quer, tá? Então nós somos um espírito encarnado aqui nessa matéria Que tem essa missão, tá? E as situações da vida vão jogar os desafios Então todos os problemas que a gente vai ter com relação a uma pessoa ou outra Ela vai te jogar o desafio Então, por exemplo, se você tem um problema com o seu vizinho Se você tem um problema com o seu chefe Se você tem um problema com o seu funcionário São todas situações que vão tirar de você a sua capacidade de resolver problemas Da melhor forma possível, tá? Então assim, da forma mais inteligente Da forma mais racional, pensada e tal E sem você começar a fazer parte do problema Porque uma vez que você é tomado pelas suas emoções Às vezes você troca os pés pelas mãos E ao invés de resolver o problema Você começa a fazer parte do problema e alimentar E o problema fica maior ainda, né? Então o nosso objetivo aqui é a gente conseguir adquirir essa sabedoria, tá? Então olha só Então isso é normal a gente poder fazer essa imagem de pessoa melhor Só que o grande problema É quando a gente fica fissurado nessa imagem Essa imagem de um ser melhor Ela tem que ser só uma inspiração Ou seja, eu olhar pra essa imagem de mim mesmo Eu falo, cara, eu gostaria muito De me tornar essa pessoa melhor Mas o que eu posso fazer hoje Para me tornar mais parecida do que é essa pessoa, né? Esse deveria ser o processo natural Só que às vezes a gente fica fissurado e apaixonado Pela imagem que nós formamos de nós mesmos E aí a gente começa a ser o nosso maior algóis Por quê? Porque daí eu passo a não aceitar o que eu sou hoje, né? Vamos supor que na minha cabeça eu quero ser uma exímia bailarina Só que hoje eu não sei nem dançar direito Aí eu começo a achar que eu sou uma droga Que ninguém me quer Que eu sou uma porcaria Agora eu nem me submeti a uma aula E já estou me julgando Quer dizer, eu nem fiz nenhuma ação Para me tornar aquela pessoa um pouco melhor, né? Porque se eu, por exemplo Pelo menos já estivesse fazendo uma aula Eu poderia falar Poxa, eu comecei já faz um mês E agora eu já estou um pouquinho melhor Aprendi mais um passo novo E assim a gente vai galgando esses degraus do sucesso E tem que ter essa paciência, né, gente? Tem que ter paciência Porque todo mundo quer hoje o sucesso Mas não quer nem suar um sorrazinho aí na cabeça Para poder chegar ali, né? Então, essa imagem de perfeição E a minha paixão por ela Faz com que eu não aceite meu erro Que não aceite errar Que só me aceite perfeita Daquele jeitinho que eu imaginei Esse é o nosso grande erro E este erro, ele vem de um pecado Que, ó, a palavra pecado significa erro, tá? Então, este pecado é o pecado do orgulho Do orgulho e da vaidade Então, olha só Como a gente acaba desviando Do processo natural, né? Da meta natural Quando a gente desvia o caminho Então, ao invés de eu me inspirar Na imagem de pessoa melhor De mim mesma no futuro Eu passo a me apaixonar por ela Eu já desvirtuei Fiquei apaixonada pela imagem E quando eu olho para a minha imagem No momento presente Ao invés de eu sentir humildade E com a humildade Eu ter paciência comigo De aprender Não Eu começo a me apurrinhar Então, eu começo a me bater Me sentir culpada Me sentir inferior Me sentir a última A mosca do cocô Do cavalo, você entendeu? E começo A achar que eu sou a pior Das criaturas E não sou abençoada por Deus Por que o outro foi E eu não fui Só que eu não vi O processo do outro Eu não vi o que o outro passou Eu só fico olhando Que eu não sou igual ao outro Então, esse é o grande erro Tá, Carlinha? E aí Quando eu começo A me criticar demais Eu começo a achar Que está todo mundo Também me criticando Por quê? Porque eu projeto Na outra pessoa Isso é um mecanismo psicológico É natural Nós fazemos isso O tempo todo A gente projeta no outro Nosso estado de espírito Então, como eu estou Muito envergonhada De mim mesma Eu começo a achar Que está todo mundo Apontando o dedo pra mim Como eu faço comigo mesma Então, eu começo a achar Que está todo mundo Falando mal de mim Que todo mundo Está vendo Aquilo que eu estou Escondendo de todo mundo Que é a minha incompetência É o meu não saber Eu tento esconder Das pessoas Mas como eu mesma vejo Que eu não sou lá Grande coisa Aí eu fico achando Que todo mundo Está pensando Ah, essa daí Também não é grande coisa Percebe isso? Então, na verdade, Carlinha Você está sendo vítima Dos seus próprios pensamentos E do próprio algoz Que existe em você Então, você está sendo A pior O pior inimigo Que você poderia ter Tá? Você não precisa De ninguém fora de você Para fazer o inferno Na sua vida Porque você sozinha Está fazendo ele Tá? Com seus pensamentos E eles vão te colocando Para baixo E isso vai gerando Um círculo Assim, um circuito De derrota Sabe? Parece uma areia Movediça Que você vai Indo cada vez Para baixo A tua energia Vai saindo de você Vai se esvaindo De vocês Vai indo Até você ficar Totalmente assim Incompetente E se sentindo Lá para baixo Você se sentindo Muito vulnerável Você se sentindo Incapaz Totalmente desmotivada E aí você acaba Desistindo de você mesma Então, olha só Como o seu próprio Pensamento Vai gerando Um clima De auto-sabotagem No sentido De que você Ao invés De os seus pensamentos Te gerarem Uma inspiração Para você se tornar Melhor a cada dia Ela foi tirando De você Tudo de melhor E você foi tornando Cada vez pior Pior, pior, pior Por que isso? Porque você Já vai dando Comando através Dos seus pensamentos De que você É uma pessoa pior Eu sou pior Eu sou ruim Eu sou péssima Eu não tenho competência Eu sou uma burra Eu sou uma farsante Eu engano todo mundo As pessoas acham Que eu sou inteligente Eu sou burra Sabe? Então você mesma Vai dando esse comando E o teu corpo Ele reage ao comando Que você dá Então como você Sente que você É uma frustrada Então você sente A frustração Tá? Então como que a gente faz Para poder reverter Este padrão Que você Mesma Colocou aí Tá? Primeiro lugar Calinha Lembrar Que você É quem manda Foi você Que criou Esse monstrinho Dentro de você Então se você Criou Você pode matar Esse monstrinho Tá? Aliás Eu indico Para você Que está assistindo aí Assistir a live Como controlar Pensamentos negativos Ali eu falo Sobre a formação Dos pensamentos Como que essa energia Funciona A ponto dele Se tornar obsessivo E você achar Que alguém Ou é uma entidade Que está entrando Na sua cabeça Quando na verdade É você que alimentou Esse monstrinho E como que a gente Mata o monstrinho Não alimentando Este monstrinho Então ao invés De você Entrar naquele looping Quando começou O pensamento negativo Você tem que desviar Sua atenção Para qualquer outra coisa Então vai Lavar uma louça Vai cantar uma música Fala alto Faz qualquer coisa Para dissipar Esse pensamento Da sua cabeça E você Tem que fazer Um esforço Para isso Então no início É difícil Você vai falar Ah eu não consigo Consegue Você consegue Tem que ter disciplina Porque da mesma forma Que você começou Com o pensamento Pequenininho E ele foi aumentando Que você foi alimentando Todo dia Todo minuto Você foi alimentando 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 Até que ele ficou grande Então agora Você vai alimentar Pensamentos positivos Então se você É uma pessoa boa Você colocou aqui Eu sou honesta Eu sou amorosa Então amorosa Então amorosa Como é que você Expressa essa amorosidade Para as pessoas Deixa fluir Então seja gentil Sorria para as pessoas Cumprimente as pessoas Faça favores Vê se você pode Ajudar em alguma coisa Se comprometa Com alguma causa E você vai canalizando E você vai canalizando Toda a sua energia Para esse tipo De ação positiva E pensamento positivo E tira a sua Ociosidade Então vamos supor Se você tem tempo Para ficar parada Pensando em coisa negativa Ocupa esse tempo Então vai limpar o armário Vai varrer uma calçada Vai fazer alguma coisa Para não pensar Para não dar tempo De pensar Em coisas negativas O nosso Isso já foi provado Em pesquisas De que o nosso cérebro Toda vez que ele Entra no tédio Toda vez que ele Tem tempo Para pensar As pessoas Que são viciadas Em pensamentos negativos Elas tendem A cair para lá Então Uma solução Bem bacana É você Não deixar De fazer coisas Vai fazendo uma coisa Depois outra Sabe Se mantenha ocupada Para não dar tempo Da tua mente Ficar pensando Em coisas negativas Então você vai mudar Alguns comportamentos Por exemplo Evita redes sociais Nesse período Faz uma lista De coisas Que você precisa arrumar Na tua casa Arruma Cada dia Um armário diferente Se for o caso Vai ajustar Documentação Papelada Contas Coloca as coisas Em ordem Na tua casa Que eu tenho Que ter um monte De coisa Para você fazer Ou no seu trabalho Ou na sua casa Mas ocupa Esse tempo Para não dar tempo Da mente ociosa Que mente ociosa Pense em problemas Tá bem? E aí você fazendo isso Com muita disciplina Dia após dia Porque foi assim Que você gerou O pensamento negativo Você vai alimentando Seus pensamentos positivos Tá legal, Calinha? Então é dessa forma Com consciência Com escolha A cada momento Que você vai criando Paraíso Dentro de você O pensamento positivo Vai gerando sensações positivas E sensações positivas Geram comportamentos positivos E quando você menos perceber Você já está Totalmente diferente Tá legal, minha querida? E vocês aí, meus queridos Gostaram dessa resposta? Não foi adequada? Ou foi adequada? Deixa um likezinho Não gostou? Você vai escrever aí Nos comentários Para a gente poder Aprofundar um pouco mais Essa reflexão Siga-me nas redes sociais No Instagram E vá lá no meu site Conhecer as palestras Impactantes E transformadoras Para empresas E dê um up Em sua equipe De trabalho Um grande beijo E até o próximo canal